Oi, tudo bem? Mais uma aula com a Pró Maria. E a aula de hoje é a aula de número 9. E que dia é hoje? Dia 16 de abril de 2021. Sexta-feira, quase o finalzinho da semana. E a aula hoje será de ciências humanas. E o que a gente vai tratar hoje? Vamos falar sobre o patrimônio cultural, material e imaterial. E como vocês já sabem, estamos falando sobre Feira de Santana durante toda essa semana. Então hoje nós também vamos falar sobre Feira de Santana e esse patrimônio cultural, material e imaterial. Mas, como de costume, a Pró vai trazer para vocês o slide bonitinho para a gente acompanhar e a gente visualizar algumas coisas na nossa cidade. Bom, vamos ver então o que traz o nosso primeiro slide. Pode usar o slide, Rolta. Vamos lá. Conhecendo Feira de Santana, a nossa princesa do sertão. Bom, as informações que tem aí, vocês já sabem, né? Que a aula é nova e a data é de hoje. Que a nossa área de conhecimento interdisciplinar será ciências humanas. Mas tem uma coisa nessa imagem aí que eu acho que a maioria de vocês já visualizou. A Caixa d'Água do Tomba. Quem nunca viu, deve conhecer, deve passar por perto para conhecer esse ponto turístico da nossa cidade. A Caixa d'Água do Tomba. Parece que é uma joia vinha, né? Vai que é a joia da princesa do sertão. Bom, a Caixa d'Água fica localizada, obviamente, no Tomba. Lembra que na aula passada, em uma das aulas, né? Na aula de quinta, na aula de ontem, a Pró falou com vocês que o Tomba ficaria, ficava onde? Na área, ó, localizada para o sul da cidade. Não foi isso? Então, o Tomba, a Caixa d'Água do Tomba, estão para o sul. Então, vamos lá começar a nossa aula hoje. Porque hoje a gente tem um monte de coisa legal para visualizar. Um monte de coisa interessante para aprender. Certinho? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber o que é o patrimônio material e imaterial. Quando a gente fala de patrimônio material, né? O que é uma coisa material? Aquilo que eu posso, o quê? Pegar, apalpar. Então, hoje, a Pró se protegendo direitinho, olha só, usando álcool em zéu. Então, esse álcool aqui, ele é uma coisa material. A Pró pode fazer o quê? Pegar. Mas, se eu digo para vocês, poxa, eu estou tão feliz. A minha felicidade, ela é pautável? Eu posso pegar a minha felicidade? Não. Então, ela é o quê? Imaterial. Então, material é aquilo que eu posso pegar. Imaterial é aquilo que eu sei que existe, que eu sinto ou que eu visualizo, mas que eu não posso o quê? Pegar. Vamos lá. Cultura material. É o quê? É composto por elementos concretos, como construções e o quê? Objetos artísticos. Tipo, uma escultura, uma tela. O que a gente falou sobre judacidória? As telas, né? Elas são o quê? Objetos artísticos. Cultura material. Já a cultura imaterial é relacionada a alimentos abstratos, né? Com hábitos e rituais. Então, hábitos e rituais, eles são o quê? Imateriais. Porque eu não posso apontar, eu posso participar, mas eu não posso pegar. Então, são coisas diferentes. O material, né? Do imaterial. Vamos lá. Seguindo com a prova Maria. Conhecendo o nosso patrimônio cultural. Então, a prova, né? A partir de agora, ela vai apresentar para vocês algumas festas, patrimônios, na verdade, culturais, materiais e imateriais. E aí, vocês podem pensar, né? Já irem respondendo. Olha, isso é material. É imaterial. Vão responder aqui embaixo no chat, dizendo para a prova se é material ou imaterial. Primeira foto aí para vocês. Alguém conhece isso aí? Esse lugar? A igreja Senhor dos Passos. A igreja Senhor dos Passos, ela fica localizada do outro lado da prefeitura. A prefeitura está de um lado, a igreja fica do outro. Bom, essa igreja, ela tem uma história bem interessante. Uma história que a prova vai contar, mas que de fato não se sabe até que ponto ela é verdade ou mentira. Ou que é só uma lenda. O que é uma lenda? Aquilo que a gente não sabe se de fato aconteceu. Dizem, né? Que o padre que participou na construção dessa igreja, ele queria que a igreja fosse visualizada, vista de toda a cidade. E que a igreja, na verdade, chamasse atenção, que brilhasse. E aí, esse padre, ele fez uma ideia. Misturar fragmentos de vidro, pequenos pedacinhos de vidro, na argamassa, que fossem fazer esse reboco da igreja. E aí, quando tiveram esse reboco, limparam, ficou tudo direitinho, e o sol, ele bate na igreja, se vocês repararem, quem puder passar por lá, depois desse período de pandemia, vocês vão reparar que quando o sol bate, brilha. Hoje já não brilha mais intensamente. Mas, provavelmente, na época de construção dessa igreja, tenha de fato brilhado muito. Se a história é linda ou se ela é verdade, a pró de coração, ela não sabe. Mas fica aí a informação que se for verdade, é uma história fantástica. Vamos ao próximo slide, ou a próxima lâmina para vocês. Bando Anunciador. É uma festa que a pró gosta bastante, já participou. É uma festa de... Se chama festa de larga, festa popular. E o Bando Anunciador, que o nome completo seria Bando Anunciador da Festa de Santana. A origem dessa festa é justamente para anunciar a festa do Padroeira, que aconteceu no dia 23 de julho. Bom, e aí as pessoas saíam nas ruas, com fanfarras, com bandas, para anunciar que essa próxima festa, que é uma festa religiosa, estava chegando. É uma festa de rua. É só para anunciar a festa de Santana. Então, se vocês repararem, existem pessoas fantasiadas, existem estandartes que estão aí pendurados com informações, existem vários bando. Então, as pessoas não pagam para participar dessa festa. E elas vão com pequenos bando. O bando da Rua Nova. Pessoal aí que vão para a Rua Nova, vocês jogam muito duro na festa do Bando Anunciador. Tem um bando do castelo, que vem lá da UFES, que vem de outras universidades, um bando de amigos, um bando de Lucas da Feira, que são, se não me engano, dos filhos da Sônia da Quarta. Pessoal da Sônia da Quarta também. Um beijo para vocês. Então, assim, esses amigos que se juntam para festejar essa festa de Santana que está por mim. Vamos ao nosso próximo patrimônio. Vocês vão se inscrever aqui embaixo. Se é o quê? Patrimônio material ou imaterial. Certo? Então, vamos lá. O próximo. Processão de Nossa Senhora Santana. A PRO acabou de falar do Bando Anunciador, que acaba anunciando essa processão, que é no dia 23 de julho, em homenagem à Nossa Senhora Santana, que é a padroeira da nossa cidade. Vamos lá. Casarão dos Olhos d'Água. A PRO já falou sobre ele, no vídeo anterior, na aula anterior, e que ela explicou o Casarão dos Olhos d'Água, que foi onde, na verdade, moraram os corpos formadores da cidade, estudando as corpos reformas, né? E aí, existem fotos na internet, inclusive, a PRO também, para vocês, uma foto do Casarão antigamente e do Casarão atualmente. Essa é uma foto mais atual do Casarão, e que depois, aí, que passa todo esse período, a gente pode fazer uma visitinha e conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade. Muito mais ainda do que a PRO já tem contado aqui para vocês nesses dias. Certo? Vamos lá. Seguindo para a nossa próxima imagem. Lembra que a PRO falou sobre Maria Quitéria? Pronto. Esse monumento é em homenagem à Maria Quitéria, e ele fica no cruzamento, né? Da avenida Maria Quitéria. Lembra que a PRO falou com vocês? Olha, temos uma avenida, vocês provavelmente já passaram por ela, e não passou, provavelmente um dia ainda irá passar. Esse monumento aí é um monumento em homenagem à Maria Quitéria, e ele fica no cruzamento da Maria Quitéria, da avenida Maria Quitéria, com a de Acuna Vargas, que hoje não necessariamente é mais o cruzamento, porque a gente tem a trincheira, que é um cuna que passa ali, é um cuna, ele passa por baixo, e a de Acuna que está por cima, e o monumento está na parte de cima da trincheira. Então, continuo lá. Biblioteca Municipal. A Biblioteca Municipal, né? Vocês devem entender o que é uma biblioteca, já, a escola de vocês, em grande maioria, a maioria das escolas, possui uma biblioteca bem equipada com livros, com literaturas para vocês, e existe essa biblioteca Municipal. Essa biblioteca, obviamente, na Biblioteca Pública, você pode acessar, pegar livros investados, mediante um cadastro, crédito, você vai lá, faz uma fichinha, e você pode pegar esses livros para poder fazer a leitura. lá também você encontra jornais, revistas, e se compede em vários materiais para pesquisa. Então, a PRO, né? É do tempo da pesquisa na biblioteca. Não tinha internet, a PRO pesquisava, né? Na biblioteca. Anderson também, né? O professor Anderson aí, também pesquisava na biblioteca, porque ela sabe, não esconda a Anderson, a gente sabe, tá? Vamos lá. Próximo slide, com a PRO Maria. E esse evento aqui, A Marcha pra Jesus. É um evento, né? Das igrejas evangélicas e protestantes da cidade. E as pessoas saem, né? Para demonstrar a sua fé. E não vão só pessoas protestantes e evangélicas para esse evento. Vão outras pessoas, existem cantores que vão, cantam músicas malíssimas nesse evento. Vale a pena, quem não for, conferir também. Certo? Reisado de Ticuá do Sul. E acontece, adivinha onde? Em Ticuá do Sul. Bom, esse Reisado, ele é pra festejar o Dia dos Reis Magos, que é 6 de janeiro. E aí, essa é uma festa, na verdade, nesse distrito, no distrito de Ticuá do Sul. E essa festa chama muita gente, pessoas da Bahia inteira que vão pra lá, porque existe uma espécie de cavalgada com os vaqueiros, existem várias coisas interessantes. E o que é que consiste esse Reisado? As pessoas saem de casa em casa festejando, né? Vale a pena pesquisa também sobre esse patrimônio aí, que vocês precisam escrever aonde? aqui embaixo, se é o quê? Material ou imaterial, né? Bom, Quixaveira da Machinha, né? A Quixaveira da Machinha é um grupo de sambas de roda, né? E esse grupo de sambas de roda é um grupo basicamente familiar, e eles cantam na verdade sambas e sambas de roda que são entoados aí há muitas e muitas gerações. Algumas canções já são composições mais modernas, no entanto, eles trazem essa raiz do samba de roda. E vale salientar que a Quixaveira da Machinha leva esse samba para o Brasil inteiro e pra fora do Brasil, ou seja, Feira de Santana através da Quixaveira da Machinha é conhecida no mundo inteiro. Obrigada, Quixaveira da Machinha, vocês são fantásticos. Bom, festa em louvor a Santa Bárbara, né? Quando é que acontece essa festa em louvor a Santa Bárbara? Em dezembro, dia 4 de dezembro, né? E aqui em Feira, Feira de Santana, Feira carinhosamente chamada por nós, aqui em Feira, no centro de abastecimento, ele, a gente vai conhecer, tem imagens sobre o centro de abastecimento em uma outra aula para vocês. O centro de abastecimento, ele oferece, né? Ele faz um carul, e esse carul, ele é distribuído para quem lá estiver. E existe uma parte, né? dessa festa que é voltada para os católicos e uma parte da festa também que é voltada para as religiões de matrizes africanas. Então, é uma festa também belíssima, né? Vale a pena para quem quiser ir lá conhecer. Vamos seguir. E uma festa aí que movimenta muita coisa na cidade, que é a micareta de feira. quem nunca ouviu dizer que é a primeira micareta do Brasil. Por quê? Não é que aconteça num calendário como a primeira, mas porque Feira de Santana é porque teve essa ideia de fazer esse carnaval fora de época denominado micareta. é uma festa grandiosa, belíssima, artistas do Brasil inteiro vêm aqui para a Feira de Santana, movimenta a nossa economia, gera muito emprego, certo? E Feira de Santana também fica conhecida aí no mundo inteiro. Pessoas da Bahia, Brasil, fora do Brasil. A micareta de feira é fantástica. Bom, a festa do vaqueiro em Jaguara, que acontece, obviamente em Jaguara, mas essa festa do vaqueiro inclusive acontece em outros povoados também, mas a de Jaguara até então é a de maior importância no município de Feira. Bom, a festa do vaqueiro é uma espécie de passeio de vaqueiros onde esses vaqueiros eles se vestem, a indumentária deles, a roupa deles é toda feita de couro. É belíssimo de se ver, sabe? A dedicação dessas pessoas e a riqueza de detalhes dessas roupas de couro. Agora a gente vai fazer uma... Eu espero, né? Antes de começar essa atividade que vocês tenham compreendido essa ideia do que é um patrimônio cultural material e imaterial. Eu espero que através dessas imagens vocês tenham conhecido um pouco mais sobre a cidade de vocês, né? Sobre Feira de Santana, um pouco mais sobre essa cultura, né? Que às vezes acaba muito despercebida, mas que está presente no nosso dia a dia. vamos à nossa atividade, né? Lembrando, mais uma vez, que essa atividade é uma atividade proposta. Que a professora ou o professor de vocês, ele pode realizar essa atividade ou não, tá? Ele pode realizar uma outra atividade e está tudo bem também. Essa atividade que é proposta pela SEDUC para vocês, certo? E que o professor, ele pode adaptar e fazer de uma outra maneira, ele pode fazer uma outra atividade. O importante é que vocês estarão, né? Fazendo alguma atividade. E como a Pró-Maria sempre fala com vocês, o importante é realizar, o importante é produzir, o importante é que vocês estejam construindo conhecimento, certo? Vamos lá. Patrimônio cultural é todo objeto material, como prédios e monumentos. E material, como festas religiosas e tradições culturais, que fazem parte da cultura de um povo. Ele é escolhido para que possa ser preservado. Em nosso país, a conservação dos patrimônios culturais é feita por uma instituição chamada IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. IFAM, que é a sigla para esse instituto. Vamos seguindo com a nossa atividade. Olá, turminha. Hoje vamos falar sobre patrimônio cultural. Patrimônio cultural é um bem material ou imaterial de muito valor para o povo e deve ser preservado, pois nos ajudam a conhecer nossas origens, ou seja, uma herança histórica compartilhada entre as pessoas. Temos dois tipos de patrimônio cultural. o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Os patrimônios materiais são bens culturais móveis, podendo ser transportados, ou imóveis, de valor arqueológico e artístico, como, por exemplo, temos as igrejas, os prédios, as pirâmides do Egito, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Coliseu Romano, as esculturas, as bibliotecas e os museus. Já os patrimônios imateriais são transmitidos de geração em geração e ele é criado pela comunidade, em função do ambiente de interação com a natureza e com a história. E pode ser por meio da música, como o samba, por meio da dança, como o frevo, a capoeira, o maracatu, pelo modo de produzir o famoso queijo de Minas, pela literatura de cordel, pela festa de Boi Bumbá, entre outros. Nosso país é repleto de histórias e detalhes, com um patrimônio cultural riquíssimo. Um abraço e até a próxima aula. Voltando, e aí, o que vocês acharam desse vídeo que falou, que estava falando sobre patrimônio cultural, material e imaterial? Na verdade, o vídeo só reafirma tudo aquilo que a Pró Maria tem falado aí com vocês, tem mostrado dentro do município de Feira de Santana e que agora vai ser bem mais fácil da gente responder a atividade, tá? Vamos lá para a nossa atividade. A Pró vai compartilhar aqui com vocês. Prontinho. Após a leitura do texto inicial, para vocês acessarem o link, que é esse vídeo aí que a Pró passou para vocês, né? Basta... Deixa eu só abrir o slide aqui para vocês. Está compartilhado direito? Vamos lá. O slide, Roberto. Pronto. Após assistir ao vídeo e ler o texto atentamente, converse com seus familiares e responda. Que vídeo foi esse que vocês acabaram de visualizar? Que texto foi esse o que a Pró leu para vocês lá no início? Converse com seus familiares, né? Com os seus responsáveis e responda. O que é patrimônio cultural? A Pró já deu várias dicas aqui, é bem fácil de responder essa. Qual a instituição em nosso país é responsável pela conservação dos patrimônios... Quer que eu comece de novo? Vou voltar à atividade do início, viu, Roberto? Vou voltar daqui, desse slide. Não, a gente volta do início, porque para ele cortar fica melhor, para não ficar vários trechos. Bom, vocês acabaram de visualizar esse vídeo que a Pró deixou aí para vocês, né? Após a leitura do texto inicial, que é para acessar esse link. Mas o link, na verdade, está na atividade de vocês. No entanto, a Pró passou o vídeo agora aí para vocês. vamos para as questões. Bom, após assistir ao vídeo e ler o texto atentamente, converse com os seus familiares, pode ser com o responsável, com o priminho que mora aí com você e responda. O que é patrimônio cultural? A Pró deu várias dicas aí durante a aula hoje, então está bem fácil. letra B. Qual a instituição em nosso país que é responsável pela conservação dos patrimônios culturais? Dica para vocês. Está lá no texto, segredo. Tá? Letra C. Porque o patrimônio cultural, ele deve ser preservado. Por que a gente tem que preservar o patrimônio cultural? Né? uma dica tem a ver com contar a nossa história. Letra D. Pesquise os principais patrimônios culturais imateriais que existem em Feira de Santana. Na aula da Pró, será que ela falou sobre esses patrimônios imateriais? Será que naquelas coisas que a Pró foi passando, aquelas fotos, será que tinha patrimônio cultural imaterial? Então, está na hora de você mostrar que você prestou bastante atenção nas explicações da Pró e mostrar aí agora, só respondendo essas atividades. Coisa fácil, está bem facinho. Vamos lá. Observe as imagens e com a ajuda de um adulto, identifique alguns patrimônios culturais, materiais de Feira de Santana. E aí tem essa primeira imagem aí, que é a imagem 1. A Pró não colocou essa imagem lá atrás. Qual será? Bom, o patrimônio representado na imagem acima é a Prefeitura? Será que é a Prefeitura? Nessas aulas sobre Feira de Santana, a Pró já colocou aqui uma foto da Prefeitura. Será que essa daí é a Prefeitura? Letra B. É o Casarão Olhos d'Água? A Pró também colocou uma imagem do Casarão Olhos d'Água. É o arquivo público? E o que será que é um arquivo público? É um lugar onde ficam vários documentos do município que as pessoas se precisarem podem ir lá e dar uma pesquisadinha em arquivos, documentos que são do município, que é diferente de uma biblioteca, que contém livros para consulta e leitura. Bom, qual será a resposta dessa questão? Já descobriram? Quem conseguiu descobrir, compartilha aqui embaixo ou pergunta lá para o adulto em casa, aí na casa de vocês. Essa outra imagem. Qual é o patrimônio representado nessa imagem, na imagem acima? É o Centro Universitário de Cultura e Arte, o CUCA? Será que é o Casarão Eduardo Frois da Mota? Será que é a Igreja da Matriz, Nossa Senhora Santana? Então vamos lá. Aqui embaixo, aqui no chat, que vocês adoram conversar aqui embaixo no chat com a Pró. Mandar, pedir beijo. Vou começar a mandar beijo. Nas próximas aulas, a Pró vai mandar beijo para a escola tal, para vocês ficarem bem felizes. Quem acha que é a letra A? Coloca aqui embaixo agora. Olha, eu acho que é a letra A. Quem acha que é a letra B? Responde aqui embaixo. Eu acho que é a letra B. Ah, eu acho que é a letra C. Coloca aqui embaixo que a Pró assiste a live junto com vocês e ela quer saber o que vocês acham. A, B ou C? Vamos ver quem acerta? A Pró quer saber quem vai acertar isso aí. Bom, até então, vocês conseguiram visualizar vários patrimônios culturais, materiais e imateriais. Olhem no bairro de vocês, o pessoal que mora em São José, no Distrito de Maria Quitéria. Será que aí tem patrimônio material? Uma dica, aí tem um patrimônio tombado, inclusive, tem uma coisa tombada, que é assegurado que ninguém pode mexer, demolir, destruir. Então, lá em São José tem patrimônio sim. Então, qual será esse patrimônio lá em São José? No seu bairro possui? O pessoal que mora próximo ao casarão aí se manifesta dizendo, olha, aqui no meu bairro tem tal patrimônio. Ah, olha, eu moro na Rua Nova, o pessoal da Rua Nova que é um local riquíssimo em cultura, né? Digam aí, escrevam nas atividades, mostrem, tirem foto, marquem a Seduc e digam, olha, Pró Maria, o patrimônio material do meu bairro é esse, aqui a foto, olha, Pró Maria, olha, Seduc, olha o patrimônio material, imaterial da minha rua, do meu bairro, olha só a foto do meu bando aqui, ó, no bando anunciador, eu fui com os meus pais, eu fui com a minha família, eu fui com os meus responsáveis, mandem pra gente que a Pró quer saber se vocês conseguiram entender aí direitinho o que é o patrimônio material e imaterial e se vocês conseguem identificar, Pró na minha casa tem um quadro, patrimônio material e imaterial, manda aí pra Pró que ela tá curiosa pra saber o que vocês aprenderam. Meus amores, né, mais uma aula aí chegando ao final, aquele recadinho que é a Pró Maria e o professor Anderson manda aí pra vocês de lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, fiquem bem guardadinhos em casa porque em breve a gente vai se encontrar pra dar aquele abraço bem apertado, sabe, saber aquele calor humano, saber como vocês estão, espero que esteja tudo bem com vocês, com a gente aqui também tá tudo bem direitinho, a gente tá se cuidando, beijo pra vocês, beijo, beijo, beijo no coração.